E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanso, sejam todos bem-vindos e dessa vez galera eu trago pra vocês Rise of Age Isso aqui ele é tipo terrária brasileiro, sim ele é feito por uma equipe de brasileiros que tá há muito tempo desenvolvendo esse jogo aqui E finalmente eles lançaram a versão na Steam, só que não é a versão completa ainda, devo dizer isso tá É tipo um early access, bem early access ainda Deixa eu pegar esses itens aqui, só pra colocar na minha barra de tarefa pra comer E é um jogo que você começa na era da pedra e você vai evoluindo nas eras, por isso que é Rise of Age, entendeu? O nome do jogo, e vamos ver como é que tá essa versão aqui cara, que é a primeira versão da Steam Peguei uma girassol, peguei uma rosa, peguei uma girassol, consigo quebrar a madeira com a minha picareta? Acho que não né Será que eu consigo craftar um machado? Pra fazer um machado eu preciso de graveto e silex Ele não tem nenhum desses dois né, então vamos só continuar cara de paz Olha lá, o búfalo É melhor não bater nele né Ai meu Deus O bicho me atacou Holy fuck mano Que tipo de... What the fuck? Que tipo de... Que tipo de pássaro atacou um humano? Você não sabe seu lugar não Aí, morreu velho, virou pena Que pena de você Ah, tá bom né Pegamos uns mi aí Ô porretão da mulher velho Ó, meu porrete é muito pequeno mano Eu queria ter um porrete maior que nem o dela O que faz por aqui? Você não parece ser um caçador muito bom Vai ser devorado pra uma fera a qualquer momento Gostaria de juntar a minha vila? Ah lá Não tem vila Mas eu consigo convidar as pessoas pra minha vila Que legal Tem que convidar a moça do porretão pra minha vila, gente Ouvi dizer que em algum lugar Existe uma pedra que podemos empurrar e mover E sem fazer muito esforço O que será que é feita? Hum É feita de pedra, cara Só que é redonda Ó, eu acho que a gente precisa desse aqui, né? Lá, Silex É esse aqui que a gente precisa pra craftar Nosso negócio Nosso machadão, né? Pois é, moça do porretão Infelizmente eu não vou poder recrutar você Continuar minerando aqui Só pegar nossos Silex E eu não sei nada sobre o jogo Absolutamente nada do que eu tenho que fazer Tá? Mas faz parte, cara O jogo tá lançando agora na Steam, né? Em acesso antecipado Tem que ficar muito claro isso Vou pegar nosso tomate aqui Ah, dá pra pegar essa frutinha aqui? Não, não dá O que será que isso aqui dá? Alecrim Isso aqui dá o quê? Arruda Olha que da hora, velho Vamos comer umas maçãs aqui Porque a gente tá meio mal de vida, né? Nós temos aqui, olha só Comida É um jogo de sobrevivência E água Então a gente tem que conseguir água De alguma forma Água eu não sei como é que pega não, cara Fome o meio Vamos lá Consigo fazer Preciso de gravetos, cara Eu consigo bater na árvore? Não, eu não consigo bater na árvore Como é que eu vou pegar graveto nesse caso? Será que eu consigo bater com o meu porrete? Não Pô, cara Eu não sei como é que eu consigo o meu graveto agora, hein? Vamos só andar por enquanto? Olha uma árvore grandona aqui Cara, tô procurando graveto Eu nem encontro graveto, velho Como diabos eu vou conseguir graveto? Ó, aqui tem bastante negócio pra minerar Mas nada de graveto Olha lá, eu não consigo bater com a minha picareta Eu tenho que fazer pelo menos um graveto Bancada de pedra Usada pra fabricar diversos itens É... Que não poderiam ser feitos sem ele Beleza, vamos fazer ele Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Fabricar Eu acho que é a mesma coisa, né? Só tem mais, é... Negócio pra poder fazer Tem um maluco lá chegando com o porrete também Personagens, missão, tecnologia Olha que legal Controle de fogo Idade da pedra Cerâmica Agricultura Falhamento de pedras Escritas Maneiro então, né? Eu consigo falar com você? Quando eu era criança Viu uma bola de fogo enorme Sobre o lago do outro lado da montanha Estava sozinho e não conseguia chegar mais perto Ninguém nunca acreditou em mim Que eu não contei Você viu algo do céu, né, maluco? É... Ó, veio graveto Aparentemente Será que isso aqui também dá graveto? Ó, isso aqui dá graveto Legal Uma bananeira, cara Que legal Ah, mano De volta esse bicho, cara De volta esse bicho, velho De volta esse bicho, velho Não faz sentido, cara Não faz sentido Um gavião, velho Não faz sentido, mano Tá réu Seu maldito Eu vou morrer por causa de um gavião Tá réu Seu miserento Ok, será que dá pra fazer o meu negócio? Falta 10 gravetos, cara Eu vou morrer, velho Vou morrer, cara Vou pegar uma banana Vamos comer banana Ai, meu Deus do céu Não Socorro Morre, velho Tô ficando pró em matar Um gavião, mano Eu acho que é um gavião, né Vamos lá continuar Velho Vamos continuar Que daqui a pouco eu morro Dá pra quebrar a bananeira? Não É, por falar em bananeira A gente pegou uma bananeira, né Uma flor linda Amarelada Que pode ser facilmente encontrada Dá uma planície Tá bom Não quero A pena Deixa eu sair do inventário Rosa não precisa estar Esses material aqui de construção Não precisa estar no inventário Vamos deixar só Consumível no inventário, né E um bloco assim Caso a gente queira, né Construir alguma coisa Pra poder se defender A gente também pegou tomate Não é isso? Planta Ah, não sei o que De caule fino Acho que não Mas a gente tem tomate aqui, ó Tomei uma banana Eu tô precisando de água também, cara Mas eu não sei como é que pega a água A gente tinha que encontrar um rio, né Olha que legal Uma Stonehenge Coneiro, véi Eu deixei minha parada lá atrás, tá ligado? Aqui, ó Tem um negócio pra quebrar Aparentemente encontrei uma vila aqui Tá bom? Olá, cantos Parece que somos apenas nós dois agora Temos que reconstruir tudo Agora, sem a tribo Você precisa aprender a cuidar de si É, eu não sei muito Mas se tem algo que eu sei fazer É fogo Vou lhe ensinar como fazer fogo Pra aguentar o frio da noite Retraga três pedras de silex E cinco madeiras Que lhe mostrei como fazer Esse aqui é o cara da nossa vila, tá A gente foi atacado Eu cortei por causa que era tipo Tutorial, tá ligado? E não precisava mostrar Olha que coisa legal, cara É o mesmo bagulho, né Ai, mano De volta não, véio De volta não, cara De volta não Seu bicho Maldito Aí, ó Lindo Pá, na cara Beleza Aqui é silex, cara A nossa vida será mais difícil agora Aparentemente a gente é um casal É isso? Casal, né Na idade da pedra É, algum dia Blá, blá, blá Beleza, então, né A gente tem que trazer item pra ele, né Ó, missão Tem que ter madeira Vamos fazer nosso machado Que agora eu consigo fazer E vamos cortar a madeira E vamos cortar a madeira aqui Pra pegar pra ele, né Será que ele também dá graveto? O graveto é só com essas plantinhas chatas Pra pegar O que demora, véio Aparentemente não dá graveto, né? Esse graveto que a gente pegou foi da plantinha aqui que a gente tinha colhido Aqui está os itens, meu amigo Isso vai servir Agora podemos criar fogo E olhe a prenda Há, há, há Tchum Katon Pô, achei que ia ser assim, véio Decepcionado, mano Decepcionado Achei que você ia criar um katon no jutsu Com isso você pode Seguir sua jornada Bem, acho melhor sair pra buscar materiais e comida pra construirmos um novo lar Estou vendo algumas árvores não muito longe Vou até lá coletar um pouco de madeira Se precisar de mim, estarei logo à frente Nova tecnologia Controle de fogo Apagar o fogo, aparentemente O cara estava construindo a casa aqui, mas não terminou, né? Vamos comer mais uma banana aqui E eu ainda não sei como é que faz pra pegar água Pra quebrar isso aqui Não, não dá, né? Deixa eu só colocar meu machado aqui Pra ficar, né? Tudo organizadinho E vamos ver se a gente acha a nossa água, né? Que eu tô começando a ficar com sede E tem que encontrar um rio Vai lá, encontramos nossa água Tem... Ai Posso falar com você? Peras enormes habitam o norte Somente os mais fortes caçadores podem viver lá Não tem vila ainda, né? Mas deixa eu falar Tá Eu não tenho cidade ainda, tá vendo? Tem que ter uma cidade Como é que bebe água? Aparentemente se eu ficar dentro da água Eu consigo beber Não sei se é a forma mais clara, né? Tem uma parada aqui Ai meu Deus Ai meu Deus, tô ficando Alga marinha Dá pra comer alga marinha? Sei lá O que é isso aqui? Alga marinha Dá pra comer Ia ser legal se as frutas também dessem um pouco de água, né? Porque, ué, tem água Uma banana, um tomate tem água, velho Era pra poder dar água também Beleza Acho que eu vou fazer minha base aqui perto do rio, né? Faz sentido As primeiras bases, né? Bases não As primeiras aldeias Elas geralmente ficavam perto de rio ou lagos, né? Então se a gente for criar algo Tem que ser no lado dessas paradas aí, cara Vamos só deixar a parada plana aqui Pra gente criar uma base aqui Por que a gente podia utilizar já essa base aqui Que não tá muito longe, né? Nossa base, na hora que a gente tava Não tá lá muito longe Tá logo aqui, ó Tá vendo? Tá um pouco longe, né? Tá um pouco longe Mas não tá tão, tão longe, né? A gente podia aproveitar realmente isso aqui E já fechar uma casa aqui Maneira pra gente Como é que constrói isso aqui? Só que eu não sei Nossa mínima ideia Tá, eu vou ficar pulo aqui por enquanto Nessa casa Vamos ver se a gente consegue craftar A tora de pinho Eu tenho que craftar, aparentemente, né? Vamos ver como é que funciona E eu boto a tora aqui Não, a tora é esse aqui, ó Que eu fiz Não sei Qual a diferença da tora E da madeira de pinheiro O que mais que eu consigo craftar? Porrete Ó, meu porretão, velho Agora tem um porretão Legal, velho Tem um porretão também Tá lá E aí, moça Gostou do meu porretão? Aparentemente o porretão Era algo muito normal aqui Ninguém se impressiona com ele, né? Flecha de madeira Tocha Plataforma Plataforma de tora de pinheiro Tora de pinheiro eu já tinha Madeira de pinheiro vertical Esse aqui é o que, velho? É pra construir, sei lá Aparentemente é, cara Mas eu não consigo construir Tá vendo? Talvez não dê pra construir Aqui nesse lugar Ó É só naquele lugar que talvez não dá Acho que não dá Aparentemente esse lugar, né? Então vamos Eu nem queria mesmo Essa base O cara tava fazendo tudo errado Botando os pregos errados lá Nem tinha pregos, né? Vamos fazer nossa base Lá perto do rio, então Já consigo matar esse bicho agora Com o meu porretão? Pô, porretão Demora, velho Nossa Levei uma chifrada Mas eu consigo matar o bicho E a gente pode pegar Uma carnezinha dele Uma pele também Pra fazer uma roupa, né? Se possível Carne crua E vamos lá Na nossa base Tá logo aqui Ah, mano Essa desgraça Veio aqui de volta, mano Leave me alone Esse porretão Que não é das armas Melhor pra atacar Esse bicho aí, velho Muito grande Ah, mas pelo menos É dois Dos paulados Já cai morto, né? Tô iluminando um pouco O lugar aqui, né? Ah, mano Não é possível, velho Esses bichos, velho Não é possível, cara Sai daí, cara Porcaria, mano De pássaro, velho Maldito Vou exterminar Pássaro da Pássaro da terra, mano Não é possível, velho É... Vamos fazer essa bancada Aqui de pedra Eu esqueci a minha lá atrás Pair da água Não dá pra colocar, né? Arco de ossos Isso aqui é legal Vai, ossos Hum... Como é que não tem arco de madeira, né? Olha só Lança de pedra Maneiro Ela dá menos dano Do que o porretão, né? Enxado Uma enxada simples De pedra Pode ser usada Para a terra Antes do plantio Arco de madeira Exatamente como eu havia falado Máscara de guerra Máscara rústica Feita de madeira Sem muito trabalho Vamos fazer É... Porrete grande Vamos fazer a lança também E eu preciso de mais pedra Será que a lança Vale a pena usar? Ela é bem rápida Pra bater, né? E... A máscara Vamos usar ela Usa a máscara Ah... Deu um de defesa Tem pouco Mas já é alguma coisa Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, cara Não é possível, velho Maldito, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Mais um ataque Eu morro Socorro Meu Deus Esses bichos não param, velho Adivinha Pelo menos esse frango Aí, ó Nossa, o bicho dá frango, cara Que legal Mas não Não dá nem frango Essa merda, maluco Grama Eu tô sem... Eu vou morrer agora, velho Tem comida crua Mas eu não sei Como é que faz Pra assar ela, velho Eu não tenho uma fogueira Tenho uma tocha, né? Ah, a tocha não é uma fogueira Fogueira de cozinhar Ó lá Nós temos que ter uma fogueira Como é que faz a fogueira em si, maluco? Uma de pedra Vai ter couro Pra gente poder fazer um lugar Talvez pra se curar, né? Mas a fogueira Não tô achando aqui, cara Bom que tem que procurar, mano Isso é muito legal, mano Da parte dos caras fazerem isso aí Será que a fogueira tem que fazer fora? Fogueira, tocha Ah, fogueira eu faço fora Podia ser dentro também Não sei porque que... Porque que, nossa Fogueira dá pra construir na mão E não dá pra construir na bancada de trabalho, né? Podia ser nos dois Pra questão de facilitar ainda mais, né? A vida das pessoas Osso seco É... Beleza Eu preciso de... De resina Eu acho que eu pego em árvore Resina e retirada da árvore de carvalho Pro seu espectro amarelo e grudento Será que dropa da árvore de carvalho Quando a gente corta Ou tem que ter uma ferramenta específica? E os silex Cara, eu vou morrer, maluco Eu vou morrer, velho Vai aparecer um desses Aquela merda de bicho de volta, maluco E vai me matar, mano Tô prevendo, velho Que vai aparecer aquela porcaria de pássaro, velho Vai me matar Rosa Pena É... A feda Vamos ver se dá pra comer essa parada aqui Arruda Dá só pra recuperar um pouquinho de vida Pra comer carne crua Aí, legal Morri Porque eu... Né? Legal E é assim que as pessoas descobriram Que não podia comer carne crua, gente Ó, eu consigo andar pelo lugar E outras maneiras Ó, legal Vamos vir aqui E aí? Eu morri Eu tenho que voltar pra minha base Não, os meus itens estão aqui, ó Legal Comi o Arruda O Enfeda Mas não deu Sei lá, não sei qual é a restrição quando você morre, né? Ou se tem alguma restrição Mas eu morri e me vi, velho Eu sou... Eu sou foda Peguei lá na minha base Deixa eu dar uma recepção aqui pro nosso muflozinho Dá dois ataques Acho que aí eu já mato ele antes de desviar, né? Desviar é para os fracos No caso, eu quero o couro dele, né? Pra gente fazer uma caminha E ver se ele recupera a vida Porque ele tá foda, velho Ó, nós tá começando a ficar com fome também Se não é nada legal Vem cá Eu preciso do seu tecido, amigo Lá Lá Consegui desviar Ou não Dá uma lançada nele Beleza Vamos lá Vazer nossa fogueira Não dá pra vazer ainda Eu não entendo, mano Essas porcaria, velho De pássaro, maluco Sempre aparecendo No meio do nada Pra me atacar Adivinha quem já tá aqui Me esperando sair do buraco? A porra de um pássaro de volta, velho Ah, mano Eu sou muito burro, velho Impossível, cara Fica lá, mano Fica lá Nem vem me incomodar Ah, não, não Não, não é possível, cara Não é possível uma coisa dessa Isso Ih, ficou bugado Aê Ele vai me matar de volta, mano Aê Boa, mano Chato, velho Eu tenho que achar Essa madeira específica Que eu não sei qual que é Pra pegar resina Ah, não Não é possível, cara Leave me alone, velho Leave me alone Sai, velho Não é possível Tem bicho pra tudo que é outro lugar Tá com essa madeira que a gente tem que quebrar Vamos ver Pra pegar resina Eu acho que não Isso aqui parece ser meio que um bordô, né Acho que é bordô que se fala, né Nessa árvore Não sei Não, ela não deu Ela é eucalipto, né Não é o que eu preciso, então De volta, meu amigo Tá aqui, né Faz um ataque e eu morri Ah, era pra ter pegado isso aí, velho Não é justo Vamos ver se essa árvore aqui Que eu tenho que pegar Porque É a única árvore que eu não quebrei ainda, né Nossa, ela é grandinha, velho Ela não quebra fácil Madeira Carvalho É essa mesmo Da resina Cara, eu peguei Muda de carvalho Eu peguei Vamos plantar, né Porque Aparentemente a gente usa resina E carvalho É a única que dá resina pra gente Então Eu também preciso comer algumas coisas Cara, olha lá Isso aqui Eu sei que dá vida Alecrim Não dá Arruda não dá No caso, né O alecrim dá O alecrim cura a vida Bom saber, então Também Também Eu tô aqui perto De uma bananeira Não torcer que a gente pegue Uma semente de bananeira Mas pode ser que não dê, né A gente acaba perdendo O pé de bananeira Mas temos que ver Se tiver semente É bom porque a gente planta O pé de bananeira Eu Porra Nenhuma Perdemos o pé de bananeira O único que existia Vamos lá Pra ver se eu consigo Fazer minha fogueira Que eu tô começando A ficar com fome Carne Não parece que é difícil Conseguir No jogo Mais a fogueira Mais a fogueira A gente vai ter que fazer A fogueira Pra ver se a gente consegue Assar alguma coisa E agora A gente consegue Consegui colocar a carne Aqui Não quero dividir Não Quero colocar a carne Não Eu tenho que acender O fogo primeiro Olha que legal E como é que coloca O negócio Nela Agora Aparentemente não dá Dá pra acender Só que não dá pra fazer nada Eu quero coletar ela De volta Porque eu vou usar Pra fazer essa parada Aqui Cadê? De pedra Fogueira De cozinha Precisa de graveto Vamos lá pegar É claro que a porra Do meu amigo Tá me seguindo De volta Claro que o bicho Tá me seguindo Finalmente Será que vamos conseguir Vazer? Hein meu amigo Múfalo Vamos vazando Na fogueira E A gente tem que acender O fogo Vamos colocar Algumas madeiras Não Não precisa colocar Tanta madeira Não Fihão Tira madeira Né Dura Um minuto Em alguma coisa Né Cada Ah Tô apagando fogo Idiota Mas eu sou um idiota Só um idiota Uma coisa Fica Minha sugestão Para os desenvolvedores Que estiverem vendo Esse vídeo aqui Coloca uma opção Para dar Auto sort Para você Organizar Ou inventar Automaticamente Isso também é algo Bem básico Que tá presente Em todos os jogos Do gênero E que facilita a vida Porque olha Como as coisas Vão ficando na confusão Você tem que ficar Perdendo tempo Para organizar Sendo que você podia Ter simplesmente um botão Clica e ponto Ele já organiza tudo Ia ser muito mais Prático Né Nós temos nossa carne Vamos ver quanto Que recupera de fome Nós estamos com 4 De 4 para 33 Foi quase 30 Né Nossa E a vida também Maravilha Né cara Olha Olha aí Pau no cu dos vegans Ai meu Deus do céu Por que eu fui Por que eu fui Falar mal Dos vegans Deus do céu Mano Socorro Eu vou fazer uma casa Para nunca mais Ser incomodado Na vida É impossível Bater com essa parada Impossível Impossível Tome carne Esconde na água Ou não Ele entra na água Tem Tem que pegar o time dele O time dele Foda-se O time dele Vou atacar A sua cara Esse é o time dele Vé Gente Que desgraça De bicho Vé Eu tenho que achar Alguma arma Mais fácil Para matar Essa merda Maluco Vamos fazer um arco Para a gente E quero fazer Flechas também As flechas Eu não faço aqui Eu faço no craft Normal Na mão Como falei Podia estar tudo junto No mesmo lugar Mas por algum motivo Não está Vamos fazer algumas flechas Elas fazem individualmente Tem mais alguma coisa Que eu gostaria de fazer aqui Não né Mas a gente podia começar A fazer uma casa Para a gente Só para não vir Uma porra de uma águia E me matar Quando estiver dormindo Fiz minha flecha Aqui E dá para recuperar A flecha Aparentemente não Vamos lá caçar Tem um bicho aqui Tem que estar escuro Mas tem um bicho aqui Deu muito dano Só que a gente pode Atacar de longe O bicho é burrão Não consegue Não consegue matar ele Aqui bem Se você pegar a nossa carne Mano Olha quanto bicho aqui Eu vou fazer a limpa Nessa merda Fica aí de boas Ai Não Ou não Não precisa vir não Fica aí Fica aí Meu amigo Pô louco Tá vivo ainda Tá vivo Eu vou fazer a limpa Nesses bichos aqui Galera Ai Fodeu Fodeu Desculpa Desculpa Não era para te atacar Agora vou ter que te matar Não queria te matar Droga Ela vai me matar Socorro Ô retão Ô retão Da justiça Morri Estava explorando aqui Para o lado da direita Encontrei O meu amigo lá Cof Cof Os Akanon Me alcançaram antes De eu poder chegar à floresta Eles sabem que sobrevivemos E irão atrás de você Encontre a tribo Dos Kuda Eles poderão nos ajudá-los Vá logo Deixe esse Marimbuda aqui Para morrer Não tenho mais salvação É isso Havia Terminado de vazer No momento em que Eles me atacaram Use essa bandeira Para criar uma nação E construa Sua nova tribo Conto com você Olha lá Que legal Cara Eu estava pensando Como é que eu vou pegar A minha bandeira Da tribo Tá ligado Mas aparentemente Eu consegui Procure pela tribo E consiga a permissão Para entrar Essa é a nossa quest Só que eu acho Que a tribo Não fica aqui Né Então eu acho Que fica em outro lugar Que a gente consegue Acessar o mapa Então Talvez a gente tenha Que ir para outro lugar Para acessar essa tribo E temos que encontrar Esse lugar aqui Que parece que é uma tribo Mas não tem nada aqui Na real tem Tem alguns itens aqui Eu posso pegar Mas não parece que é Alguma tribo Parece que é uma vila Quebrada Só Já ouviu falar Dos akamons Então vá perto deles Beleza Então meu amigo Mas eu acho Que não fica aqui mesmo Vamos chegar No nosso lugar aqui Nossa casa Eu estava construindo Uma casa Mas eu morri Então não deu Para terminar Olha que legal Olha que legal Cara Arcan Arcan Topia O nome da ação é Arcânticos Vamos confirmar Cidade fundada Que legal Não temos bosta nenhuma Mas fundamos uma cidade Não temos bosta nenhuma Eu quero fazer Fechar aqui minha casinha Olha Eu consigo fazer um capacete de couro Ele dá defesa contra o frio também Ó, maneiro Eu acho que A gente vai ficar nesse mapa aqui Mais um tempinho Galera Só para fazer Algumas ferramentas básicas Deixar a gente mais ou menos forte Depois a gente pensa em sair Vou fazer mais algumas dessas coisinhas aqui Só para fechar minha casa Tem que terminar ela Vou fazer mais Vou fazer mais umas madeiras Aparentemente eu não consigo fazer porta ainda Tá Mas a gente vai fazer pelo menos um teto Para que as merda De pássaro Não nos ataquem Né Será que isso está meio estranho Será que eu consigo colocar no background Ó, eu consigo Legal É com outro botão Botão direito, né Aí faz o background Só que vai muita madeira Para fazer isso aqui tudo, né Então por enquanto Vai ficar só uma parada Flutuando no nada, né E vamos ver se eu consigo convidar Alguma pessoa Para a minha vila Não sei se tem que ter algum pré-requisito Tá ligado Tem um monte de pessoa Dando por aí Agora eu não consigo achar elas Aí eu achei o primeiro cara Blá, blá, blá Whatever Whatever Eu gostaria de se juntar a minha vila Ó, dá para ter seis pessoas Encontro na vila Que legal Vamos recrutar as pessoas Espero que eu não tenha que alimentar elas Está meio os aldeões para cá, galera Mas está acontecendo um pequeno problema Os caras Eles ficam presos aqui na água E eles morrem Eu te vi vários aldeões Que morreram aqui na água Eles não conseguem subir Eles simplesmente morrem Deixa eu construir um Ô, meu Deus Eu quase não tenho respiração nenhuma Olha lá o aldeão Fica lá E ele morre na água Tá? E ele não consegue sobreviver Eu vou ver se eu consigo fazer um caminho aqui Olha lá Não, ele não consegue Está vendo? Ó, ele simplesmente morre na água Muito zoado isso Ele simplesmente não sai Não tem inteligência artificial Ele simplesmente vai na água E morre Então eu não faço a vila perto da água Porque os caras simplesmente morrem na água Eu consigo dar os itens para ele aqui Consigo pegar os itens se eu quiser Estação de trabalho Eu não sei o que é isso aqui Mas eu acho que é um trabalho Que eu consigo dar uma profissão para ele, né? Guarda Mas a profissão deles é morrer afogado atualmente, né? Então meio que foda-se Eles não tem profissão nenhuma Porque eles morrem afogado Eu consigo quebrar a minha bandeira? Não, eu não consigo Legal Agora os meus aldeões vão sempre morrer afogados, né? Vou tentar fazer uma parada aqui Para eles não ir para a água, talvez Porque está complicado isso Eles estão morrendo afogados É... E aí, galera A gente fez essa vila aqui E... Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantos E até Até a próxima E aí, gente... E aí, gente...